Tolkien escreveu sua própria versão para a lenda de Atlântida. O nome dela era Númenor. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Númenor e Atlântida, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Númenor é a releitura dos Beatles de Atlântida no Legendário de Tolkien. Notavelmente, ele se referiu a um sonho de Atlântida recorrente que ele tinha. Foram várias as cartas em que Tolkien citou Númenor como a sua versão de Atlântida. Outro ingrediente, não mencionado antes, também entrou em operação em minha necessidade de fornecer uma grande função para Passo Largo Árago, o que eu posso chamar de minha Assombração de Atlântida. Essa lenda, ou mito, ou lembrança turvo de alguma história antiga sempre me incomodou. Ao dormir, eu tinha o terrível sonho da onda inelutável, ou saindo do mar calmo ou elevando-se sobre as verdejantes terras do interior. Ele ainda ocorre ocasionalmente, apesar de agora exorcizado por escrever sobre ele. Ele sempre termina em capitulação, e acorda ofegando ao sair de águas profundas. A conexão é mais evidente no nome Atalante, outro epíteto da ilha que em Quênia significa a caída. Note-se que, em grego, Atlântida está relacionada com Atlas. Portanto, Atalante não tem conexão direta. Essa semelhança foi descrita por Tolkien como uma feliz coincidência. Platão, um antigo filósofo grego, contou a história de Atlântida. Segundo ele, Atlântida estava no meio do oceano no ocidente. No legendário, seria o Grande Mar. Seu povo era mais avançado que os do mundo conhecido. Para Tolkien, seriam os Númenorianos, reis dos homens. Mais corrompido pela arrogância. O continente foi destruído pelos deuses e os sobreviventes criaram colônias, como no Egito. No legendário, os reinos no exílio. Ainda segundo Platão, o centro de Atlântida era ocupado por um alto palácio montanha. Na versão de Tolkien, Meneltarma. Em torno do qual foi construída uma cidade de três círculos. Bem diferente da ilha em forma de estrela de Númenor. Outro elemento com pontos comuns e diferentes entre as duas histórias é que Númenor afundou quando a frota estava atacando o oeste, enquanto a Atlântida afundou durante uma batalha naval com os atenienses no leste. Algumas partes da história de Númenor parecem ter sido inspiradas não apenas por Platão, mas também por pesquisadores cujas teorias eram difundidas durante o tempo de Tolkien. Ignatius Loyola Donnelly e Edgar Cayce foram os autores mais famosos sobre a Atlântida e mencionaram eventos e conceitos que Platão nunca fez. Um desses elementos originais criados por autores e místicos modernos foi uma guerra civil entre duas facções de Atlantes, bons e maus, que é semelhante à perseguição dos Amigos dos Elfos pelos Homens do Rei. De acordo com essas teorias, remanescentes da civilização Atlante sobreviveram por colonos ou sobreviventes no Egito e na América pré-colombiana, o que espelha os reinos no exílio fundados pelos fiéis. Além disso, Tolkien uma vez equiparou os gondorianos com a civilização egípcia. Foi o sonho da Grande Onda que inspirou a história da Queda de Númenor. Em O Senhor dos Anéis, Tolkien transfere o seu sonho para Farmer, que sonha com a Queda de Númenor. Digo isso sobre o coração, pois tenho o que alguns podem chamar de um complexo de Atlântida. Possivelmente herdado, embora meus pais tenham morrido jovens demais para que eu soubesse tais coisas sobre eles, e jovens demais para transmitir tais coisas em palavras. Herdado de mim, suponho, apenas por um de meus filhos, embora eu não soubesse isso sobre meu filho até recentemente, e ele não sabia disso sobre mim. Refiro-me ao terrível sonho recorrente que começa com a lembrança da Grande Onda, elevando-se e vindo inevitavelmente sobre as árvores e os campos verdes. Transmiti-o a Farmer. Não acho que eu o tenha tido desde que escrevi a Queda de Númenor, como a última das lendas da primeira e segunda eras. Então, pouco depois, pareceu-lhes que por cima das cristas das montanhas distantes se erguia outra vasta montanha de treva, pairando no alto como uma onda que engoliria o mundo, e em torno dela tremeluziam relâmpagos. E então um tremor percorreu a terra, e sentiram palpitar os muros da cidade. Um som semelhante a um suspiro subiu de todas as terras em torno deles, e de repente seus corações voltaram a bater. Muitas vezes sonho com isso. — Então pensais que a escuridão está vindo? — Perguntou Elwyn. — Escuridão inescapável? — E de súbito ela se aproximou dele. — Não — disse Farmer, olhando-a no rosto. — Era apenas uma imagem na mente. Não sei o que está acontecendo. A razão de minha mente desperta me diz que ocorreu grande mal e que nos encontramos no fim dos dias. Mas meu coração diz que não. Todos os meus membros estão leves, e me vieram uma esperança e uma alegria que nenhuma razão pode negar. — Elwyn, Elwyn, Senhora Branca de Rohan. Nesta hora não creio que alguma escuridão possa perdurar. E se inclinou e beijou a testa dela. E por último de tudo, a onda que subia, verde fria e com penacho de espuma, escalando a terra, tomou em seu seio Tarmíriel, a rainha, mais bela do que prata ou marfim ou pérolas. Tarde demais ela tentou ascender aos caminhos ígremes do Meneltarma até o Lugar Santo, pois as águas a alcançaram e seu grito se perdeu no rugir do vento. Como pudemos ver numa das cartas lidas, Tolkien acreditava que seu sonho pode ter sido transmitido por seus pais, pois o seu filho, Michael, teve sonhos semelhantes, enquanto Tolkien nunca havia mencionado isso para ele. Na década de 1930, Tolkien começou um desafio com C.S. Lewis que resultou em uma história de viagem no tempo, chamada The Lost Road . Ele completou apenas quatro capítulos, dois dos quais se passam na Atlântida, então conhecida como Númenor. A história leva em conta as tradições do Mar do Norte sobre a vinda de milho e heróis da cultura, ancestrais de linhagens reais em barcos, e pares de pai e filho que compartilham os nomes de Edwine e Elfwine, através de várias versões e cognatos. Quando C.S. Lewis e eu jogamos cara ou coroa, e ele ficou de escrever sobre uma viagem espacial, e eu sobre uma viagem no tempo, comecei um livro abortivo de viagem no tempo, cujo final seria a presença de meu herói na submersão de Atlântida. Esta seria chamada Númenor, a Terra no Oeste. O fio da história seria a ocorrência repetidas vezes em famílias humanas, como Durin entre os anões, de um pai e um filho chamados por nomes que poderiam ser interpretados como Amigo da Bem-Aventurança e Amigo dos Elfos. Descobre-se no final que estes nomes não mais compreendidos referem-se à situação Atlante-Númenoriana, e significam aquele leal aos Valar, satisfeito com a bem-aventurança e a prosperidade dentro dos limites estabelecidos, e aquele leal à amizade com os Altos Elfos. Começava com uma afinidade de pai e filho entre Edwin e Elwin do presente, e deveria retornar à época lendária através de um Edwine e Elfwine por volta de 918 DC, e Alduin e Albuin das Lendas Lombardas, e assim para as tradições do Mar do Norte a respeito da chegada do milho e heróis da cultura, ancestrais de linhagens de reis em barcos e sua partida em navios funerários. Naquela época, ele desenvolveu sua própria releitura da lenda de Atlântida, o Akalabeth, importando elementos de seu antigo legendário, notadamente o personagem vilão de Sauron, responsável por sua queda. Em 1945, Tolkien revisitou conceitos semelhantes e tentou escrever o romance The Nutian Club Papers. Lá, um personagem chamado Alwin Arondel Lodhan experimenta sonhos lúcidos sobre a Atlântida, que ele compartilha com o Nutian Club. Através desses sonhos, ele descobre muito sobre a história de Númenor, e que ele é uma reencarnação de Elendil. Então é isso, pessoal! Como podemos ver, Númenor é realmente a versão de Tolkien para a Lenda de Atlântida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí E aí